Fala galera, beleza? Aqui aqui, falou carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. E dessa vez eu tô trazendo uma novidade aqui da nossa textura de MCP, galera, que também serve no Windows 10. Tô aqui no Windows 10 gravando aqui, ó. Olha o tamanho dessa render de distância aqui, galera. Ah, eu tô aqui em cima aqui, mano, porque eu quero mostrar pra vocês que a Terra não é plana, mano. Tem gente falando que a Terra é plana aí, mas olha só pra vocês verem como que a Terra tem uma leve curvatura, mano. Olha só, então a Terra não é plana, mano. A gente vive num globo. Mas aí, galera, eu tô aqui em cima aqui, mano, porque eu quero mostrar minhas habilidades aqui de MLG, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer uma MLG dessa altura aqui, velho. Eu tô treinado, mano. Vamos ver aqui, colocar no Game Mod 0 aqui. Game Mod 0. Vamos ver, mano. Nossa, acho que eu quero ir em cima do teado. Não! Pera aí! Ah, moleque! O cara tá treinado, hein? Mas é o seguinte, galera. Tô aqui fazendo esse vídeo aqui, velho, porque tinha muita gente falando. Carninho, deixa sua textura mais leve, mano. E sim, galera, eu consigo deixar minha textura mais leve. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Se eu não me engano, minha textura tá com 18 MB, mano. Deixa eu ver. Cadê? Eita, não tô... Cadê? Aqui, ó, minha textura aqui, ó. Ela tá com 18,5 MB, tá ligado? Então, tipo, tá muito leve. Ah, galera, se vocês estiverem notando alguma diferença na minha voz aí, um, sei lá, um chiado, é porque tá chovendo aqui onde eu moro. Então, tipo, não tem outro jeito, tá ligado? Então eu vou ter que gravar no meio da chuva aqui. Ah, não tá chovendo aqui dentro do meu quarto, né? Tá chovendo lá fora. Mas tá fazendo muito barulho. Então se tiver algum chiadinho aí, galera, é por causa da chuva, né? Mas enfim, eu quero mostrar algumas paradas aqui pra vocês que eu modifiquei. Deixa eu só colocar no Game Mod 0 de novo aqui. Game Mod 0 não, no Game Mod 1. Deixa eu mostrar as paradas aqui que eu modifiquei, galera. Eu coloquei vários itens novos, então, tipo, pra não ficar aquela atualização, tipo, Ah, você só deixa eu ir mais leve. Eu coloquei vários itens novos, então, ó. Tipo, tem um totem aqui. Deixa eu só colocar aqui nessa baguita ela cheia aqui. Que é melhor pra me mostrar os itens, né? Olha só, galera, eu coloquei vários itens novos, olha só. Tipo, eu coloquei cenoura, maçã. Porque eu achei essas baguinhas aqui da 1.13 muito bonitinho, cara. Olha só, essas flores modificadas aqui. Tudo já atualizadinho, muito da hora, cara. Olha só essa mambaia aqui, mano. O baguinho tá show, cara. Deixa eu colocar aqui de novo. Olha isso, mano. O baguinho tá muito da hora, né? E, cara, essa aqui é uma textura minha, galera, que vocês também podem estar utilizando no Minecraft Pocket Edition. Eu tô usando aqui no Minecraft Windows 10 porque é mais fácil de gravar, né? Tipo, o meu celular não é muito potente pra mim poder gravar vídeos lá no meu celular, né? Tá, ó. Vocês estão ligados, né? E essa textura aqui é muito bonita, né, galera? Ah, e lembrando, eu vou deixar o link de download no primeiro link aí da descrição. Eu não vou colocar no meu site, né? Porque tem bastante gente que não consegue baixar lá no site lá, porque é escrito novo e daí não consegue baixar lá, né? Então, eu vou deixar no primeiro link da descrição aí. É só vocês pegar e baixar aí e ser feliz, né? E essa textura tá bem leve, galera, porque eu tirei alguns arquivos inúteis, né? Então, tinha bastante arquivo inútil na minha textura, galera, que, tipo, eu tava fazendo o Minecraft dar meio que uns lagzinhos, tá ligado? Então, tipo, eu tirei tudo, né? E, galera, essa textura minha aqui tá muito da hora, galera. Na moral, olha só, tem vários quadros personalizados aqui que dá pra você poder decorar a sua casinha aqui e ser feliz. Olha só, tem machadinho aqui. Tem uns villagers também, galera, que é bem parecido com a minha textura de PC, tá ligado? Se você não viu, mano, vale a pena ver também. Olha só, tem uns villagers. Olha, esse aqui é o ferreiro, mano. Deixa eu ver, ó, o armoureiro de ferramenta, mano. Muito da hora, né? Então, temos aqui um armarinho aqui, galera. Esse aqui é o quadro customizado, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, tem vários quadros customizados que dá pra você fazer decoração, velho. Olha só, panelinha, quadro aqui de sei lá do quê. Bem da hora, né? Tem aqui também o nosso quadro aqui, galera, que simula meio que um, sei lá, uma prateleira aqui de comida, cara. Olha só, tem umas bananas ali, umas maçãs, tem umas cachaças ali também pra você beber. Nada a ver, tá ligado? Galera, uma coisa legal que eu gosto bastante dessa textura é os animais, cara. Se liga só nos animais. Tem alguns animais 3D, cara, mó bonitinho, mano. Olha só, tem a ovelha aqui com chifre, tá ligado? Tem os nossos village, né, igual eu falei ali pra vocês, né? E o mais legal também são... Eita, cadê a vaca que tava aqui, mano? Deixa eu spamar uma outra vaca aqui, mano. Olha só, galera, a vaca tem chifre, mano. Na verdade, é um boi agora, ó. Agora virou um boi. Então, a vaca tem um chifre, né? Então, ficou muito mais bonitinho, cara. Olha só, velho, que da hora, mano. O porco também tem orelhinha, ó. Bem da hora também, né? E o seguinte, galera, essa textura agora tá bem leve. Tipo, tá bem leve, assim, em questão de megas, né? E tá bem leve porque também não adiciona muita coisa. Ele só deixa, tipo... Ele pega o Minecraft Vanilla e deixa um pouquinho mais bonito, né? Se liga nessa cama aqui, mano. Eu não sei quem que é o criador dessa textura aqui, mano. Mas eu esqueci o nome de quem criou. Mas eu vou deixar o link da textura oficial aí na descrição, beleza? Então, se vocês quiserem baixar, né? A única coisa que eu modifiquei foi colocar a minha skin aqui, cara. Olha só, coloquei minha skin cabeçudinha aqui, cara. Olha só o tamanho da cabeça, mano. Nada a ver. Então, eu coloquei a minha skin ali, ficou bem mais bonitinha, né? E também tem as graminhas aqui da textura aqui que também deixa o jogo bem mais bonitinho, né? Se eu não me engano, eu acho que tem umas 4 ou 5 gramas variadas, né? Que deixa o jogo bem mais bonitinho. Tem grama média, tem grama baixa. Olha só, a grama alta, né? Tem a grama média aqui, tem a grama baixa. Cadê a grama baixa? É, não sei, cadê? Acho que essa aqui é a grama baixa mesmo, né? E aqui também o céu realista, galera, que também deixa o jogo com uma cara muito bonita, cara. Olha só, parece que nem é um Minecraft de celular, cara. Quando você coloca essa textura aqui, você vai notar a diferença, galera. Fica muito da hora mesmo, mano. Temos aqui também a Lilypad. Eu tô falando aqui, galera, tudo de novo, porque tem bastante inscrito novo aí no canal aí. E às vezes eles acham que isso aqui é a textura de PC, tá ligado? Mas não, isso aqui é a textura também de celular e para o Minecraft Windows 10. Então, tipo, se você quiser baixar aí e testar na opção Minecraft Pocket Edition, pode baixar aí, mano, que vai ficar muito bonito o seu Minecraft, mano. Te garanto isso. Mas é isso aí, mano. Não tem muita coisa que a minha textura adiciona, cara. Porque, ó, tem a melancia aqui verde, tem a abóbora aqui com o cara feliz. Eu acho que, se eu não me engano, galera, tem alguns blocos novos que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Tem alguns blocos novos, galera. Por exemplo, galera, o pedregulho aqui, ó, eu não curti muito. Então, eu decidi deixar o pedregulho antigo mesmo, ó. Ficou bem bonitinho. Mas agora, o arenito, cara, olha só que arenito bonito. Ele parece que tá mais liso, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu coloquei na nossa textura aqui, ó. Então, acho que ficou bem mais bonitinho, né? Então, se vocês tiverem algumas sugestões de bloco novo, assim, pra gente poder colocar. Eu ia colocar as madeiras também, mas a madeira tá muito lisa, tá muito cartoon. Então, eu não coloquei, né? Deixei a nossa madeirinha antiga mesmo, que tá bem mais bonitinho, né? Aqui, o outro bloco que eu modifiquei foi esses blocos quebradinhos aqui, ó. É o... Nem sei o nome desse bloco, deixa eu ver. É o tijolinho de pedra, mano. Sei lá, parece que nem tá modificado esse tijolo. Esse aqui tá modificadinho, cara, olha só. Tá bem bonitinho. Tudo quebradinho, ó. Então, pra você fazer a nossa decoração assim, galera, fica bem da hora. Olha só que bonitinho, velho. Nossa, na moral, velho. Tá muito da hora jogar o Minecraft com essa textura aqui, velho. Vamos ver o que eu mais modifiquei. Ó, tem um pão aqui também, galera. Ficou bem da hora esse pão. Um peixe, a tesoura, cara. Pra mim, a tesoura ficou muito da hora agora. Outra coisa que eu gostei bastante foi o caldeirão, mano. Esse caldeirão agora ficou top, mano. Olha só. Esse aqui agora tá parecendo um caldeirão. Pena que ele não é 3D, tá ligado? Olha só esse caldeirão aqui, mano. Esse caldeirão ficou muito da hora, né? Então, essa textura aqui também adiciona, galera, madeira redonda, tá ligado? Ela adiciona algum aspecto de madeira redonda, né? Mas não é redonda. É tipo, só um aspecto mesmo que faz parecer que a madeira é redonda, cara. E fica muito da hora, né? Temos aqui também alguns minérios em 3D, né? Um 3D fake, tá ligado? Digamos assim. Que dá uma impressão de sombreamento, senão minério. Que faz parecer que tá em 3D mesmo, né? Olha só como que vocês podem ver aqui. E nessa textura também adiciona essas árvores amarelas aqui, galera. Que fica muito bonitinha. Tipo, não deixa o seu jogo totalmente verde, tá ligado? Tem bastante gente que me fala. Carlinhos, faz blocos 3D, assim, pro Minecraft. Galera, isso aqui é um Minecraft Pocket Edit. Então, tipo, não tem muito suporte. Então, tipo, o que dá pra fazer, eu fiz, entendeu? Então, se um dia o Minecraft celular fosse igual ao de PC, aí sim eu ia fazer várias paravinhas 3D. Colocar cerca 3D, espada 3D, blocos 3D. Nossa, e aí se um jogo ia ficar muito legal, né? Mas enfim, galera. Futuramente vai vir um shaderzinho aí, né? Que a própria Mojang que tá fazendo aí, cara. Que vai deixar o jogo muito da hora. Eu tô muito ansioso pra sair esses shaders logo, né? E vai, tipo, vai dar outra cara pro Minecraft, mano. Mas, galera, se você tiver algumas sugestões pra me poder adicionar na minha textura, deixa nos comentários que eu vou tá lendo tudinho, beleza? É, eu vou deixar o primeiro link na descrição aí pra vocês poderem baixar. Não vou nem colocar em nenhum site. Vai tá direto aí no Mediafire, beleza? Então é só vocês clicar aí e baixar, né? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço e falou!